Eu tô com fofoca cristalinha, preocupado com você, eu soube o setor macio dele, eu não podia visitar você, eu vi logo, vou visitar você, você é de Maceió, eu tô mesmo banho, eu vou visitar a velhinha, como está a velhinha, amigão? Essa é o que? Hipertelemonia, 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 eu vou visitar você, você não pode ser bem vestida, você não pode ser bem vestida? Não rapaz, eu tô de boa, eu tava preocupado com você, mas eu posso receber visita sim, eu tava pra conversar com você, eu sei, fofocar né, eu nunca fofoquei de ninguém, estou a minha, é fofocar, é fofocar Eu perguntei um pessoal na rua, se puder receber visita, eu acho que não podia não, é, se posso sim receber visita, só foi isso aqui no pé só Eu tava doido, preocupado com você, ixi, doido, preocupado pra fuxicar, velhinha, mas eu posso receber visita sim, quer dizer que tava viajando, aproveitando a vida Você mudou de gado, velhinha, mudou de gado, foi? Você mudou de quarto, foi? Não, eu tô dormindo lá naquele, eu vim pra cá só pra receber você pra cá Era bom você ter ficado lá mesmo, velhinha, velhinha, me desculpa pela palavra, esse cara aqui tava um sonho, apagar o cheiro do nada, ela pô, deve ser ficado no outro gado Pagar o cheiro do nada, meu pai, pô, você deve ter ficado no outro gado lá Sei eu, hein, apagar o cheiro do nada, apagar o cheiro Tô com vergonha, você pode me chamar visita não, meu filho Tô com vergonha, você pode me chamar visita não Se tiver cara de pau mais do que você, vai me visitar, ainda mais falar da minha casa Pagar o cheiro do negócio Diga, outra coisa, né Aqui passou o vulgão, tem uma furadeira, uma furadeira Tô com vergonha, uma furadeira Tô com vergonha, uma furadeira Tô com vergonha, uma furadeira Tô com vergonha na sua casa, ganhou dinheiro, tem coragem de comprar um vidro bom Tô com vergonha Olha E esse dedinho do canto que tá apontando Tô com vergonha, tô com vergonha Tô com vergonha na sua casa, meu filho Tô com vergonha na sua casa, meu filho Tô com vergonha na sua casa, meu filho E quem chamou você? Alguém me ajudava você Alguém me ajudava você Alguém me ajudava você Oi Oi Toda a minha vida eu sonhei com aquela música Qual? Qual o começo dela? Você não fala português direito, imagina o inglês Isso, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto de você Fora as fofocas O velhinho, em diante, isso e tudo isso Eu tento uma vergonha na cara e comprar um canção novo pra sua tia, pra sua família Ficou muito dinheiro, eu fico com vergonha Olha essa vestida de hoje, eu fiquei com vergonha na porra Ficou de vergonha Não quero pipar, você tem Me convidar eu pra vir passar Foi um ato que passou, foi barata, foi o quê? Foi o quê? Foi um ato, foi barata, foi o quê? Um fulagão, foi um fulagão, foi? Um fulagão, foi? Foi? Rapaz, rapaz, tudo vai dar um fulagão, rapaz Eu me lembro na sua pega de pano, pô Nunca mais você entra em um quarto da minha casa A coisa é certa, já tava na minha cabeça aqui pra dar um presente a você Um beijão de... Pode? 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 Me deu vergonha? Hum? Ah, mostra minha Hoje eu posso dizer a verdade, mas me deu Ele tá cheio de verdade hoje Hoje é o dia das verdades, diga Hoje não foi o maior dia que eu fiz de você Não foi o dia hoje Não foi o melhor dia Não foi o maior dia que eu fiz de você Por quê? Olha, a bagunça danada Se passou um fulagão Um outro criança da banana Da banana Da banana Não foi o dia hoje Mas mesmo assim eu vou aproveitar e vou dar o presente Vai querer ou não? Eu quero Claro Claro, né? Presente, né? Chega a ser alegra Olha como fica Nunca você me deu nada E o sorriso no rosto estampado Só porque a máscara tá cobrindo Ixi, como tá Eu posso abrir? Hum? Posso abrir o presente? Pode, peraí Velhinha, pode saber? É todo sua Todo Quer dizer, o presente é seu, né? Ô, velhinha Pichona Grande Envergonha Olha, que tamanhão Se eu usar isso Envergonha 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 Me espere Velhinha Agora Me espere Leve pra você fazer um cafuné na sua testa Vai, velhinha Vai, velhinha Vai, velhinha Tô foda Engajou Senhor, safadeiro Tô foda Eu vim visitar você Você vim dar uma safadeira Tô me envergonha Sua caga de pau Tô me envergonha 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 Obrigado.